Gente, escuridão, bem-vindos vocês, gente, sou a tia, né, personagem daqui, da Vitra das Amigas, bem-vindos vocês, gente, e gente, tudo bem com vocês? Tudo bem, tudo bem, tudo bem. É, gente, vocês estão aqui, né, gente, vamos agora, né, argumentos sociais, né, que eu tinha falado pra vocês, né, gente, eu tinha falado no começo do vídeo, né, e aí, Marquinhos, tudo bem? Tudo bem, demais. Jóia. Nossa, foi muito bom, né, estudar online. É, você foi, estudou seu GPA hoje? Estudei GPA. Hum. Fizia direitinho, né? Uhum. Não é mesmo que tá esperando uma receita? Estou esperando uma receita na Glifoite, sabe a Glifoite? Oh. É a das receitas que a gente tá esperando, né, é, do documento da parte das emissoras, das receitas internacionais, né, eu tô esperando uma receita, peixe com torta de pêssego, né? É, já viu? Nunca vi. Deixa eu mostrar aqui no celular. Silhouette quem? Desplinta. Desplinta? Ah, deixa aí. É só desplinta. O celular da desplinta tá carregando. Mexe lá não, viu? Sou doido? Aqui. Ah, tá. Deu água na boca, né? Sim. Isso aqui é pra chamar a atenção dos cozinheiros, né? Simplesmente, né? Ou não seja tão grato, né, Fih? Que não seja grato às pessoas por perto, né? Ter uma consciência mais virante. Mas se as pessoas também... Eu vou te ler a receita pra vocês. Eu vou ler. Tá. Não seja tão resistente, né? É. Fica assim que eu vou ler a receita pra vocês. Essa receita eu tô preparando, né, pra nossa festa, sabe? Uhum. Que no dia sete é dia da independência. Uhum. Aí no feriado, aí vai ter o filme dos carros, né? Aí, carrinho de luta vai ser no dia de sete. Vai lá pro feriado. Uhum. Vai ter o feriado prolongado? Sei lá. Dia das crianças, tem um saco cheio pra nós. Sei lá, Macuinho. Nem vi falar. É. E o saco cheio, né, Fih? Tá querendo ficar de folga? Entrou em aula agora, tá querendo ficar de férias. Uhum. É. Que simplesmente... Ó, gente, atenção. A receita, ela é regiada em vários produtos. Pra completar a insinção, deve ter uma xícara de leite misturado com frango glinês. Mas, ao tentar misturar o óleo, tente refazer a máxima potenção das receitas orgânicas. Essa uvilista começou a ser inaugurada em 2004, na cidade de Metropolitana, São Paulo. Ela é da receita peixe com torta de pêssego. Você vai construir um salmão, um peixe com salmão, três latas de salmões de sardinha, e vai misturar com leite ao sódio. Depois, colocar grelhado, cozinhar bem cozinhado, temperar e localizar no recheio. Botar três xícaras de pimenta mazedes, três xícaras de pimenta do reino, e completar com os astômicos bem refeitos. Como isso redave os seus prediletos, a sua receita estará ótima e completada. Viu? Eu li. Ó, tá. Foi isso aí? É muita coisa, mano, pra ler. Não vou ler isso tudo, não. Porque eles preparam muito pra ler. Ó, tá. É uma receita, né? É tipo uma receita final. Ó, tá. Por isso que eu tô preparando a receita, né? Eu tô só reditando, pra que fique bem, né? Aí, vou ter que pegar esse trai aqui e dar tudo de novo. E dar treta. Ó, dar treta, né? Tá. Simplesmente não dar treta, né, mano? Que... As melhores bonitezas, né? Dessas receitas. É. Se quiser ajuda, eu peço você. Ah, tá. Obrigado, Marquinhos. Obrigado. Uhum. Eu vou... Ter uma condição. Uhum. Eu tô esperando essa receita. Ela deve chegar lá pro dia sexta-feira agora, né? Sexta agora? É, sexta agora. Porque eu tô pedindo pelo offline, né? Aí, eu tenho que ficar marcado. Uhum. Eu vou mostrar pro presente. Eu acho que ele quer fazer uma receita dessa. Eu vou mostrar pra ele primeiro. Uhum. E aí, Madrinha? Não, e o Madrinha não falou nada? Talvez a gente falou, né? Sim. Ele quer fazer essa receita, né? Uhum. Máximo que acontecem. É. Mas a safaria tá vindo. Manhã tem... Manhã tem federal dele, não tem? Tem federal dele amanhã. Bica-pau. Ah, tá. Ele vai falar... Não sei se ele vai falar de médico. É. Médicos que pinta lá quando você é corona. Aham. Dizer que ele sofreu o mesmo abdômen. É. É. Aí, gente, eu tenho que ter um ponto final, né? Sim. Pra... Estitear. Pra você ter mais poder, né? Uhum. E dessa vez, né, filha? Se tem... Superdócio de pravo, tem uma receita, né? Uhum. Vai ficar delícia? Vai. É peixe, mano. Ah, tá. Ó. Ó. Esse passarinho cantar. Uhum. Então tá, gente. Eu vou ficando grata. Ficou grato por isso, né? Sim. A gente fica grato, né? Uhum. Aí... A gente tem que ter falizamento. Uhum. Então tá, pessoal. Eu vou acabar esse vício. Eu vou... Eu vou ter que ir lá esperar a receita, tá? Eu vou ter que assinar. Eu vou ter que fazer pedido dela hoje. Uhum. Eu tenho que criar... Você tem que criar conta e endereço, né? Tem que criar. Ah, tá. Se você quiser de alguma ajuda... Você me ajuda. Tá. Vamos lá que eu vou te ajudar. Acaba o vídeo aí pra nós que a gente vai te ajudar. Tá. Peraí. Tem que ter um consórcio, né, mano? Sim. Tem que ter um consórcio bom. É. Eu nunca te virei. Aham. Eu tenho um momento pra dizer. Comer receita, né? Se você pede uma receita, você tem que ter várias unções. É. Então tá. Isso aí, Marco. E me ajuda, tá? Vem me ajudar. Gente. Tchau pra vocês, tá, pessoal? Vou fazer uma receita lá, tá? Vou fazer o pedido dela. Pessoal, não vou pedir agora, tá? Falo pra vocês. Tchau.